A Comissão de Ética da Presidência da República puniu a ex-ministra-chefe da Casa Civil, Erenice Guerra, com censura ética. Como todo mundo já sabe, Erenice Guerra e seu filho, Israel Guerra, praticamente montaram um balcão de negócios na Casa Civil, onde quem tivesse dinheiro podia comprar favorecimento, uma agilidade, uma intermediação conveniente para conseguir um contrato, uma estatal, para conseguir um empréstimo no BNDES, ou seja, usar o Estado para interesse privado, usar o seu poder para seus próprios interesses. Quando a Dilma Rousseff saiu da Casa Civil e a Erenice assumiu seu lugar, a Erenice tinha que enviar um documento confidencial de informações, DCI, detalhando sua vida, seu patrimônio, se tinha parentes, atuando em cargos e atividades afins aos interesses da Casa Civil. Só que, muito convenientemente, ele, Erenice Guerra, ignorou por três vezes a solicitação dessa Comissão de Ética. E o pior de tudo é que essa Comissão de Ética simplesmente não fez nada. Só foi tomar uma atitude agora porque saiu na imprensa. Muito ética essa Comissão, não? Apesar dessa Comissão não ser remunerada, na minha opinião, se eles se limitaram a ficar enviando notificações para a Ministra-Chefe da Casa Civil e essa, reiteradamente, deixou de prestar informação, a Comissão falhou. Foi omissa. Foi pior. Conivente. Um dos membros dessa Comissão de Ética é o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, ou seja, ele tem conhecimento jurídico mais do que suficiente para saber que a falta dessa prestação de contas por parte da Ministra, Erenice Guerra, é algo grave. Aí eu pergunto, seria antiético acionar um órgão externo, fazer uma denúncia ao Ministério Público, reclamar na imprensa? Seria antiético ou um exercício de cidadania? Não sei se ele estaria impedido de fazer isso, mas alguém ali deveria ter feito algo, senão eu não sei para que serve essa Comissão de Ética. O pior de tudo é que essa punição de censura ética não impede que Erenice volte a exercer um cargo público ou ocupar um cargo de confiança. A única coisa é que vai constar na ficha dela, punição, censura ética, por três anos depois, como se nada tivesse acontecido. Agora, o pior de tudo é que aquele consultor que foi entrevistado, Rubney Kicoli, que estava negociando uma intermediação para conseguir um empréstimo do BNDES, e a Mia Soboc, botar a boca no trombone se o dinheiro não fosse liberado. Tinha mandado um e-mail para a Casa Civil em fevereiro, ou seja, Dilma Rousseff já sabia disso desde fevereiro, não fez nada. Ou será que alguém vai dizer que ela também não sabia de nada? Então, que tipo de liderança o PT tem no governo? Pessoas que não sabiam de nada? Quem está no topo do poder tem que saber de tudo, é óbvio. Ou então não tem capacidade administrativa para fiscalizar os seus subordinados. E sempre vale lembrar também que a Erenice era uma pessoa de total confiança da Dilma Rousseff. Assim como José Dirceu era de total confiança de Lula. Então, se essas pessoas não são coniventes com esse tipo de corrupção, a gente vai dizer que Dilma e Lula são ingênuos? Alguém que está lá no poder pode ser tudo. Menos ingênuos. Eles sabiam sim de tudo o que estava acontecendo. Ficaram calados e coniventes. Se bobear até se aproveitaram do fato. O fato de não ter provas é só um detalhe. Esse governo está podre, contaminado, corrompido, deteriorado. E ainda querem convencer que a Dilma é uma candidata que o povo deve confiar. Sendo que há previsões que o PT vai conseguir eleger a maior bancada da Câmara. Então imagina o desastre que vai ser a Dilma, presidente, com o Congresso nas suas mãos, podendo fazer tudo o que quiser. E o Lula coordenando tudo por trás.